Música Parou, parou, parou Vocês não estão com ergonha não? Eu estou fazendo bem mais alto que vocês aí Vamos ver, só vocês Quando apontar Meia pessoa fez isso Não foi nem uma inteira, de novo Olha a diferença Viu? Se eles conseguem, vocês também conseguem Vai Olha, no três Três Só eles aqui Pai Tá difícil, hein? A última vez você, Jair É a última chance Foi pior do que a última vez Olha só, uma pessoa aqui vai fazer Tá melhor de vocês aí juntos Vai Vamos lá Todo mundo junto Pxs 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 Ei! 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 Música a dois agora.